Música O campeonato é importante pra gente, é importante muito, eu não quero saber que é melhor aí, gente, como não sei de quem, não sei de nós, que somos capazes de morrer. Você tem que deixar na cabeça que nós somos nós, maiores do que todos daqui e todos recontos. Não há confiado naquela torcida de pilantra ali, que é tudo daquilo que estamos fazendo. Os verdadeiros, por exemplo, vão ficar com o caminho da paz, mas o restante, meta na cabeça, que são bons afirmativos, não vamos jogar com vontade. Só tem uma modificação, o Alexandre está na frente e o moleza volta no meio do campo, no meio do campo é o Benin, o João Luiz está aí, ele precisa mais falar. Então, boa sorte para todos, entende, pensando no outro lado. Segura.